É bom de viver grandes momentos, com a camisa do Cruzeiro e também com a camisa do Flamengo. Então, espero poder fazer mais uma vez um bom trabalho e poder ajudar a nossa equipe. Qual que é a dificuldade de jogar aqui contra o Atlético? A equipe conhece muito bem o campo, é uma equipe agressiva e tem bons jogadores, de qualidade. Então, a gente sabe que ele está atento a todo momento para não ser surpreendido e tomar um gol no começo.